Edson, agora eu já vou passar por umas perguntas que estão chegando aqui da audiência de investidores na Minerva Foods. O João pergunta o seguinte, gostaria de saber por que a disponibilidade de aproximadamente 8 bilhões não é utilizada para reduzir a dívida e o custo financeiro? A gente tem hoje 7, na verdade o número correto é 7,3 bilhões de reais em caixa por uma dívida bruta de aproximadamente 12 bilhões. Por que a gente tem essa dívida bruta tão alta? Primeiro a gente tem uma política de caixa muito conservadora, que implica em eu ter pelo menos 4 bilhões de reais no caixa. Então a gente está com 3 bilhões de reais em excesso. Da onde veio esses 3 bilhões? Vieram da depreciação cambial. A gente tem uma política de hedge, Denise, que implica em manter aproximadamente 70% do meu caixa em dólares. Como o dólar desvalorizou muito esse ano, se a gente comparar com dezembro, o dólar está subindo quase 1,50 reais. Esse 70% do meu caixa em dólar, que é aproximadamente 1 bilhão de reais, ele adicionou mais 1 bilhão e meio... Desculpa, aproximadamente 1 bilhão de dólares, ele adicionou mais 1 bilhão e meio de reais ao meu caixa. E isso ajudou a segurar o impacto que o dólar teria na minha dívida. Qual que é a ideia daqui para frente? É, à medida em que o câmbio se estabiliza e a volatilidade se reduz, a gente vai usar, sim, esse excesso de caixa para pagar a dívida bruta. E com isso, reduzir tanto a dívida bruta quanto o nosso caixa. A pergunta, provavelmente, o cerne dela está no carrego negativo que isso traz, pelo fato de eu não conseguir rentabilizar o meu caixa na mesma taxa de juros que eu pago na minha dívida. Mas, mesmo assim, mantendo uma política ainda conservadora de caixa, de liquidez, a gente tem como objetivo abaixar entre 1 e 1,5 bilhões de reais ao longo de 2021, no nosso caixa e também na nossa dívida, para ter uma despesa financeira menor olhando à frente, sem abrir mão do conservadorismo na política de liquidez de caixa. Edson, é o seguinte, tem alguns investidores aqui reclamando que o preço da ação estaria muito travado. Antes da nossa entrevista, eu estava verificando o preço da ação no acumulado do ano, a diferença não é tão expressiva. Mas o Lázaro está destacando aqui que o papel desvalorizou 40% nos últimos 2 a 3 meses. Não sei se esse número queria bater até contigo. E o que a companhia poderia fazer para reverter isso? Olha, o que a companhia pode fazer, Denise, é manter esse fiel ao business plan e à operação e à eficiência de operação que a gente tem mostrado. Quem acompanhou a gente no início do ano, quando a gente fez um follow-on, a gente prometeu para o mercado desalavancar a companhia, trazer a relação dívida líquida e debida para baixo de duas vezes e meia em até dois anos e, com isso, retomar a capacidade de pagar dividendos, inclusive aprovando uma nova política de dividendos que implica em distribuir 50% do lucro líquido sempre que a alavancagem estiver abaixo de duas vezes e meia. A gente conseguiu atingir uma alavancagem de 2,2 vezes já no terceiro TRI. Então, a gente antecipou em praticamente 12 meses os objetivos de desalavancagem. E, com isso, a gente conseguiu pagar dividendos já no terceiro trimestre, equivalentes a mais ou menos 2,5% do valor da ação. A ação é aproximadamente R$ 10,00. A gente pagou R$ 0,26 de dividendo. O crédito vai acontecer na sexta-feira na conta dos nossos acionistas. Isso é fruto do nosso trabalho de melhoria de estrutura de capital, de melhoria dos resultados operacionais. A gente respeita o mercado, o mercado é soberano, o preço que sai do mercado a gente tem que respeitar. Do nosso lado, a gente tem que seguir no business plan. Se a gente conseguir pagar 50% do lucro líquido em dividendos, fazendo complemento no início do ano, o dividend yield, a rentabilidade da ação, medida pelo retorno só do dividendo, vai ser bastante atrativo, vai ser bastante elevado. Isso, provavelmente, vai atrair a atenção de outros investidores. E, certamente, isso vai nos ajudar a reverter essa dinâmica do preço da ação nos últimos meses. Eu acho que o fato do preço da rouba ter subido muito nos últimos meses acabou assustando boa parte dos investidores, porque é sabido que 80% do custo da companhia vem do preço do gado. Então, os investidores começaram a achar que o fato do preço da rouba subir, a rentabilidade da companhia iria cair. Os resultados do terceiro TRI mostram que isso não é verdade. A gente conseguiu manter margens bastante saudáveis e num patamar elevado. E, se a gente olhar a perspectiva neste cenário que eu descrevi, em que a gente continua tendo um poder de barganha muito grande, a gente vai ter capacidade de continuar repassando os aumentos de custo para o preço da carne. Isso vai implicar em manter as margens de rentabilidade em patamares saudáveis. Então, eu vejo que o mercado, na verdade, está dando uma oportunidade para os investidores, porque está meio que duvidando da capacidade que a companhia tem de manter as suas margens num ambiente em que o preço da rouba é tão elevado. O terceiro TRI mostrou que a gente foi capaz de fazer isso e a perspectiva é que a gente vai continuar nos próximos trimestres entregando resultados bons a despeito desse cenário.